Um dos problemas com a escola é que frequentemente você se transforma naquilo que você estuda. Se você estudar, digamos, culinária, você se torna um chefe. Se você estudar direito, você se torna um advogado. E se você estudar mecânica de automóveis, você se torna um mecânico. O erro é se tornar aquilo para o qual você estuda. É que muitas pessoas se esquecem de cuidar de seu negócio. Elas passam a vida cuidando dos negócios de outras pessoas e enriquecendo essa pessoa.